Pois é, Aloares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Não é o mesmo caso, né? São crianças muito jovens. Essa criança que morreu acabou perdendo a vida em Trindade, 3 anos. E outro caso aqui em Goiânia, na região do Parque Enguero. A criança mais jovem ainda, Aloares, 2 anos. Mas graças a Deus a vida dela foi salva. Ela não chegou a perder a vida, como nesse caso aí trágico de Trindade. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, recebeu a denúncia de que uma criança estaria sofrendo maus tratos. Estaria sendo torturada, apanhando tanto que geraria tortura. E aí a polícia, por meio da DPCA e também da Polícia Militar, foram até o local. Quando chegaram lá, eles constataram em loco o que estava acontecendo. Essa criança de 2 anos, muito machucada, vivendo ali com a mãe e com um padrasto. O padrasto seria ali o autor das agressões. E a mãe também vai acabar respondendo pela omissão. Está aqui comigo a delegada Gabriela Adas, que vai dar mais detalhes sobre esse caso aí, que assusta a gente, né, doutora? Sem dúvida. Numa semana, um caso, uma criancinha que acabou morrendo, 3 anos, em trindade. E agora, esse caso. Por que que isso está acontecendo com essa frequência? O que que está acontecendo com as nossas crianças? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, temos verificado com muita frequência a ocorrência de fatos semelhantes, né? As pessoas colocam outros companheiros, outras companheiras para dentro de casa. E acabam sendo coniventes com essas situações de agressão a filhos menores, que, infelizmente, não tem como se defender, não contam com a ajuda de outras pessoas. Inclusive, por isso, a Polícia Civil, ela aconselha a própria sociedade, os vizinhos, familiares, que tão logo tomem conhecimento de qualquer tipo de agressão ou abuso, que noticiem os fatos da Polícia Civil para que sejam investigados. Delegada, vocês receberam a denúncia. Quando vocês chegaram lá, as equipes chegaram ao local, com que situação vocês se depararam? E o que aquelas pessoas ali que tinham responsabilidade sobre aquela criança acabaram relatando? Pois é, a criança estava trancada num quarto e o casal, de imediato, que estava na casa, eles alegaram que essa criança não estava lá, mas a equipe diligenciou no local e encontrou o menino dentro de um quarto. A criança estava absolutamente machucada, com o corpo cheio de marcas e lesões, e o casal, na hora, até resistiu à abordagem policial, mas foram trazidos em sequência para a delegacia de polícia, onde ele confessa a prática dos fatos e aponta ela também como autora das agressões. A condição da criança, visivelmente, muito machucada, não existe justificativa, mas qual foi a justificativa que esse homem, esse padrasto e essa mãe, se é que pode ser chamada de mãe, deram? Pois é, ele disse que ele está com ela há oito meses, mais ou menos, mas que ele começou a agredir esse menino há três ou quatro meses. Por quê? Ele fala que, porque o menino era muito travesso e depois que completou dois anos, começou a fazer bagunça em casa e isso o irritava muito. É, era só essa criança lá, né? Eles não têm filhos. Essa mulher tem outro filho? Ela tem um filho mais velho de quatro anos, que mora com o pai, e segundo ela, porque isso ainda não restou comprovado, ela está grávida de gêmeos. Essa mulher e esse homem devem ser indiciados aí por quais crimes e a criança foi para onde? Pois é, primeiro eu acho importante dizer que ela, quando foi ouvida, ela relatou que as agressões, ela percebia, ela notava o corpo do menino machucado há muito tempo, mas ela não fazia absolutamente nada para impedir, e ela disse que da última vez que o padrasto agrediu a criança, foi porque o menino tem uma alergia e ele estava se coçando muito, e isso irritou o padrasto. Então, foi por isso que ele lesionou o menino daquela forma. E o laudo que a gente recebeu ontem, ainda no final da lavratura do procedimento, aponta que a criança estava com múltiplas lesões contundentes pelo corpo e indicativas de que essa criança estava sendo agredida pelo menos 10 dias. Então, ambos foram autuados, até pelo meio cruel, né? Que foi apontado no laudo, foram autuados por tortura, que é o crime previsto na lei 9455, com a pena de 2 a 8 anos de reclusão. E tem algum agravante por conta de ser menor de idade, de ser criança, de essas pessoas terem responsabilidade de cuidado e, na verdade, estarem torturando? Tem esses agravantes? Sim, sim. A própria lei prevê uma causa de aumento de pena quando a vítima é criança, como é o caso dos autos. E esse menininho foi para onde? O conselho foi acionado, o conselho recebeu essa criança, que é o órgão que tutela os direitos das crianças e dos adolescentes, e agora essa criança está sob os cuidados da família paterna. Obrigado, doutora Gabriela Adas. Olha só, né, Luares, é muito triste. Claro, todo crime, ele é muito triste, mas quando se trata de criança, as crianças confiam em quem tem ali no pai, na mãe, no padrasto, na avó, no tio, em quem tem ali a guarda dela, em quem tem não só o direito, como o dever de cuidar. E aí, quando acontece algo assim, a gente que trabalha com isso todo dia não tem jeito, a gente se assusta, a gente se indigna. E ainda bem que a polícia acabou atuando aí muito rapidamente, e esse caso não teve um desfejo trágico, mais trágico como esse outro lá de Trindade. Portanto, a denúncia, né, doutora? Muito importante que a qualquer vestígio aí, a qualquer desconfiança, que as pessoas denunciem, e aí a polícia lá depois vai ver, vai verificar se realmente procede ou não. É muito complicado, né? A denúncia é muito importante, né, doutora? Extremamente importante, as pessoas não podem se acanhar, a gente recebe a denúncia de forma anônima, isso não tem nenhum problema, mas é extremamente importante que é o menor sinal de ouvir a criança, a vizinha gritando, perceber que essa criança mudou de comportamento, que as pessoas denunciem. A gente está se incumbindo de investigar. Então, mesmo que não tenham certeza, mas qualquer indicativo de que esteja acontecendo, que levem ao conhecimento da polícia. Nesse caso, por exemplo, né, o desfecho trágico, como o de Trindade, com certeza, por conta dessa denúncia, pode ter sido evitado. Certamente, certamente essa criança foi salva por vizinhos, né, que viram essa criança machucada e viam há muito tempo, e justamente a denúncia, nesse caso, ela serve inclusive para manter essa criança viva. Doutora, nesse caso, parece mais... O Loares, pergunta no estúdio. O Branquinho, eu não sei, eu imagino o Branquinho que tem filhos, né, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu convivo com muitas crianças em várias situações, eu estou arrepiado imaginar, né, a vontade que dá, Branquinho, é da gente ir lá e acolher uma criança dessa e falar para ela. Não são todos os seres humanos que são tão cruéis, não são todos os seres humanos que são maldosos, né, Ainda bem que tem pessoas dispostas a acolher. Tanto o caso de Trindade, do menino de 3 anos, quanto esse caso que a gente mostra, o Leonardo trouxe casos ontem de Anápolis, nós temos muitas histórias que a gente vem acompanhando, e a pergunta que a gente faz é, o que está acontecendo? E a delegada falou uma coisa aí que me deixou preocupado, Branquinho. Além dessa criança estar nessas condições, ela pode estar grávida de gêmeos? Ah, é, tem mais uma coisa que deixou até o Aloares preocupado. Além dessa criança que estava nessas condições, essa mulher pode estar grávida, grávida de gêmeos? Ela até se contradiz no depoimento dela, né, doutora? Mas mais crianças podem estar chegando para uma situação como essa? Exatamente. Ela informa que ela está grávida de gêmeos, do agressor, mas algumas testemunhas ouvidas relataram que acham improvável essa situação, até porque ela toma muito medicamento para emagrecer. Então, isso, inclusive, estaria prejudicando o desenvolvimento dessas crianças. Talvez até tentando evitar uma prisão também. Justamente, talvez esteja mera alegação. Inclusive, eu deixei muito claro essa questão de que não há nenhuma prova contundente de que ela esteja, de fato, grávida. Ela disse, num primeiro momento, que estava de quatro meses, e depois ela mudou a versão dela e falou, acho que é dois. Então, na verdade, a gente vai apurar essa questão. Doutora, não deveria ser a lei a trazer esse bom senso, mas, digamos assim, qual que é o limite de uma correção a uma criança, uma palmada, a gente fala, de pai e de mãe, a uma agressão e uma diferença para esse caso, que era a tortura? Qual que é o limite ali, a dosagem da coisa? É justamente o que diferencia o crime de maus tratos da tortura dela. Ela foi indiciada, ambos foram indiciados pelo crime de tortura, que é justamente não só o resultado ocasionado no corpo da vítima, mas, mais do que isso, a intensidade do sofrimento ocasionado, tanto físico como mental, e, além disso, é o dolo daquele que atinge a criança. Que, nesse caso, restou comprovado que era o dolo de agredir, de ver sofrer, era o dolo de mero prazer. Então, nesse caso, ele vai responder pela tortura, não pelo simples abuso, mas por todas essas questões macabras que ficaram comprovadas. É importante que a gente fale isso, porque em tempo de internet, onde, muitas vezes, esses memes, essas correntes aí, fakes e tal, ah, o pai não pode educar, o pai não pode corrigir, não é isso. Existe limite e existe bom senso entre a correção, entre os maus tratos efetivos e entre a tortura aí, que já é o extremo, né? Exatamente, exatamente. Tanto que, quando ele foi interrogado, o agressor, ele não soube esclarecer. Ele falou, olha, eu agrido. Por que eu agrido? Eu agrido, por que? E aí ficou muito claro que era o simples prazer de ver aquela criança sofrer. Ele ainda, inclusive, ele próprio alega que tem o hábito de colocar essa criança de castigo ajoelhada e deixar essa criança por longos períodos nessa condição. E, sem contar aqueles múltiplos ferimentos ali nas costas dessa criança, uma criança de dois anos, mais um pouco, ela não aguenta, né? Não, não aguenta. O menino estava, inclusive, subnutrido, ele estava com fome, foi alimentado na delegacia, porque, ao que parece, até alimentação, até cuidados básicos estavam faltando para ele. E isso também é tortura. Muito obrigado, doutora Gabriela Hadas. Louares, muito triste, né? A gente torce para que esse tipo de situação diminua, mas, se não diminuir, tem a polícia também. E é importante, mais uma vez, frisar, denuncie.